Estamos de volta com revista e a semana só começando e tem que começar bem, pra ela começar bem, só mesmo você sabendo quais são as influências pra essa semana e sabendo, claro, como aproveitar melhor essas energias. Porque às vezes tem alguma coisa influenciando a gente, às vezes negativamente, às vezes positivamente, mas pelo fato de não saber de onde vem, às vezes é um sentimento e a gente não consegue aproveitar esse momento melhor, né André? Inclusive, esta semana, que a gente até falou agora há pouco, um pouquinho sobre a lua, que está cheia, mas vai entrar na sua fase minguante, no signo de câncer. Isso pode trazer o sentimento de carência, de uma certa dificuldade afetiva. Então, o tema que eu trago pra gente refletir, pensar, vigiar também, Rê, é não se sentir muito carente, nem ficar à mercê dos outros. Então, o tema do dia é carência. Exatamente, carência. Mas ficar à mercê da aprovação dos outros, ficar à mercê do que o outro acha, do que o outro pensa, ou ficar criando coisas na sua cabeça e com isso ficar meio chateado, meio triste. Então, é uma semana pra não ficar levando as coisas muito pro lado pessoal. E tomar cuidado com essa carência pra não interferir muito na vida das outras pessoas, demandando demais, se mostrando muito carente, muito dependente do outro. Querendo atenção o tempo todo. Que sufoca as relações. Sufoca as relações e traz também desequilíbrio, né? Tanto pro corpo emocional, como pro corpo energético, de quem sente e também de quem é afetado, como você mesmo disse. Então, uma semana pra gente pensar que temos todo o amor do mundo dentro da gente, que o amor tá aí na espiritualidade, na divindade, pra ajudar a gente a melhorar o nosso dia a dia. Então, cuidado com o sentimento de carência essa semana. Não se achar suficientemente bom, não se achar suficientemente amado. Então, é uma semana pra prestar atenção. E já que a lua tá minguante, vai ficar minguante, né? A partir do dia 13, a gente pode mandar isso embora. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em produzir o seu amor próprio, em melhorar a sua autoestima, uma semana, de repente, pra você mandar essa dificuldade embora. Já que na lua minguante, a gente manda o que não é legal embora. É uma lua de limpeza. Mas também as pessoas... Pode ser uma semana boa pra gente parar pra pensar sobre quais são as carências que a gente tem na nossa vida. Porque também não é nenhum problema e a gente não quer que ninguém se sinta culpado ou triste por sentir carência de alguma coisa. É interessante, então, pegar esse tema e trabalhar essa carência e ver até que ponto a gente consegue ir atrás de resolver essa carência, sem afetar demais a vida dos outros. Porque, na verdade, tem uma diferença importante, Rê, que você pontuou. A carência afetiva, ela nunca é boa, né? Ela nunca é legal. Lógico que se culpar também não é o melhor caminho pra você. Mas tentar se transformar e se autoconhecer pra compreender que dentro de você tem todas as ferramentas pra que isso seja sanado. Agora, a carência no sentido de falta. Todos nós sentimos falta de alguma coisa. Todos nós temos falta de algo na nossa vida. Ninguém é tão realizado suficientemente que não tem a falta de nada. Então, é importante, sim, pesar, ponderar o que é realmente uma falta e que poderia ser conquistada ou o que é a carência que me faz ter atitudes, muitas vezes, infantis. Aí tá a diferença. Entendi. Tá bom? Certo. Vamos falar, então, sobre o Salmo que você trouxe? É, e aí já que tá todo mundo com essa influência da Lominguante que vai entrar no dia 13, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as relações, principalmente. Relacionamentos que se iniciam, relacionamentos que já existem. Então eu trouxe o Salmo 87, que traz a harmonia e a união pra família. que favorece todo e qualquer tipo de relacionamento, tá bom? E ele diz o quê? Ele diz assim, olha, fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. Então, se a gente for tentar entender a metáfora, né, compreender a metáfora desse Salmo, de Salmo, aliás, o Senhor ama as portas de Sião, as portas do coração, elas precisam estar abertas. Claro. E aí sim a nossa habitação, que é a alma, vai realmente ficar bem. Tá bom. Tá bom? Bonita a mensagem. Bonita, né? E os números da sorte pra aquela péssima? Pois é, né, números muito legais, olha lá. 2, 17, 29, 31, 37 e o 59. O número 2 é o número dos pares, das relações, das trocas em igualdade. Então, é um número que, você vê que tudo durante a semana faz a gente pensar nas relações. Sim. Aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo e tem que ser uma troca justa mesmo, né? Tem que ser equilibrado, né? Legal. Tá? Depois dos números da sorte, a gente fica sabendo qual é o incenso pra essa semana. Pois é, o incenso é a flor de laranjeira, que muita gente usa, inclusive, em casamento, né? Porque estimula a harmonia, o carinho, a alegria e a felicidade. É um incenso muito legal pra gente acender durante toda a semana, pra trazer harmonia pra nossa casa, pro nosso trabalho, felicidade, prosperidade. Então, usando esse incenso, a gente afasta toda a negatividade. E é um cheirinho bom. Bom, eu particularmente gosto. Tá bom. O que mais que a gente tem de informação pra essa semana? A cor. A cor, que é uma cor que eu acho que tem tudo a ver com o seu signo de câncer, né? E com o momento rosa. E com o momento rosa que você tá vivendo, é verdade. Olha ela aqui, ó. A cor é o rosa, que fala de amor, doçura, felicidade, de elevação, de ternura e, por que não, sedução entre os casais, né? Então, é uma cor que favorece a harmonia e o encontro entre os amantes. Vamos conhecer a pedra da semana? Essa eu acho que você conhece. Que é a turmalina rosa. Que é linda, né? E fica lindo em joias, viu, Rê? Tem uma energia muito forte ligada à afeição, né? E ajuda a manter o amor. Desperta não só o amor por si mesmo, mas também o amor pelo próximo. Além de ajudar a harmonizar todos os tipos de relacionamentos. Então, ela ajuda no tema da semana, inclusive. Total. E promove o equilíbrio no plano sentimental, trazendo paz e relaxamento. Então, quem tá se sentindo inseguro, pode usar a turmalina rosa também. Tá bom. Carência também traz insegurança. E aí que não é legal. É, e aí desequilibra tudo. Tudo, né? Começa a desequilibrar a cabeça da gente, aí depois tudo em volta da gente também. Quando nada está bem dentro da gente, significa que tudo isso pode reverberar aqui fora. Claro. Então, prestar atenção no mundo interno é um primeiro passo pra mudar tudo. Tá bom. Bora pras previsões. Chegou aquele momento que a gente espera tanto pra começar a semana bem, né? Mais um beijo. Pois é, mais um beijo. E aí, querido? Gostei do seu perfume hoje. Obrigada. De novo? Obrigada. Não, na verdade é o mesmo de sempre, mas eu acho que de repente eu dei uma bombada extra. Uma caprichada, né? Na verdade, depois que a gente usa o mesmo perfume tanto tempo, a gente acaba ficando meio anestesiado e dependendo um pouquinho mais, né? Não, mas tá bom, tá ótimo. De repente pode ser que eu tenha passado mais que o normal mesmo. Que eu nem sinto mais. Bom, vamos começar com os signos e aí a gente vai temperando com os atendimentos e no final tem carta dos aniversariantes pra você que fez aniversário ontem ou tá fazendo hoje ou de repente faz aí ao longo da semana até sábado, né André? Isso. A gente continua ainda no signo de virgem, então essa semana a gente vai prestar atenção aí pra carta dos aniversariantes e também para os virginianos em geral. Tá bom. E carta da semana, que daqui a pouco ela chega, duas cartas pra semana. Pois é. De repente você tem duas perguntas, pode fazer duas perguntas sem problema nenhum. Vamos começar com os arianos? Vamos. Por onde você quiser. Hoje temos o tradicional e... O tradicional e o tarô dos orixás. Dos orixás. O cigano vai dar uma descansada hoje. Hoje vai. Tá bom. Vamos ser democrático, como diz você, né? Sim, claro. Carta do carro para os arianos. Então este é um momento importante de direcionamento. Uhum. De caminhos, né? A carta do carro fala da superação dos obstáculos, ao mesmo tempo que traz o avanço, o crescimento, a esperança, a realização, o sucesso. E é também uma carta de foco na parte profissional, na parte de trabalho. Então você, ariano, que esteja passando por dificuldades no campo profissional, pode ter uma semana de bastante novidades e de direcionamento. Que bom. Com escolhas importantes sendo feitas. Ótimo, maravilha. Tá? Vamos falar com os taurinos agora, então? Vamos. Vamos ver qual que é a previsão para o signo de touro. Deixa eu tirar daqui. Carta de Eua. Essa é a divindade que fala da força, da coragem, do entusiasmo, do magnetismo. Ao mesmo tempo que mostra que o taurino precisa ter força, ter equilíbrio e tudo o que ele pensa, tudo o que ele pensar, aliás, ele pode deixar com que isso se torne realidade. Esse é um momento de realização, taurino, onde os seus esforços passam a ser recompensados e reconhecidos também. Agora, o que eu acho que o taurino precisa prestar atenção essa semana, Rê? Não ser muito inflexível, não ser um pouco duro com ele mesmo ou com as pessoas. Então, quer dizer, como equilibrar força de vontade, um querer profundo e, ao mesmo tempo, não deixar isso se tornar uma inflexibilidade, tá bom? Ok. Tá bom? Maravilha, tá ótimo. Bom, vamos começar com o atendimento aqui, vamos ver o que a produção já separou pra gente aqui. Ó, Andréa Francisca Amoedo Berti, ela é de 18 de maio de 79. Ela vai fazer a prova teórica no DETRAN, quer saber se tem alguma chance de passar. O que os búzios dizem pra ela aí? É claro que a gente sabe, com muita coerência, que qualquer prova, Rê, a gente precisa se preparar, se estudar, né? Sem dúvida nenhuma. Se dedicar ao estudo. Está pronto pra isso, né? Está pronto pra isso. Não é uma questão de sorte, não é uma questão de preparo e oportunidade. Mas o jogo fala que ela está num bom momento. Então, ela precisa... Ela estudando e ela conseguindo equilibrar as inseguranças, os medos, que a gente sabe que toda prova, independente do que seja, quando é importante pra tirar a carteira de motorista ou pra um trabalho novo, ou até mesmo na faculdade, na escola, sempre traz uma tensão. Sim. Então, o que o jogo está dizendo é pra ela realmente não se deixar levar por essas tensões. Que ela tem competência e acho que se ela estudar mesmo de verdade, ela vai conseguir coisas muito legais pela frente. Quer dizer que se ela deixar a tensão, a ansiedade tomar conta, ela pode escorregar por conta disso. Pode, porque aí por mais que ela esteja bem preparada, num momento de tensão pode dar branco, insegurança, confusão. E a gente sabe o quanto essa prova é difícil, né? Pois é. E boa sorte, então, viu, Anjo? Tomara que dê tudo certo pra você. Estamos aqui torcendo. Geminianos, vamos falar com eles agora? Carta da Morte, Transformação, Mudança. Essa é a única carta do Tarot que fala assim, Geminiano, precisa colocar fim em coisas importantes que você talvez esteja empurrando com a barriga, né? Ou seja, uma semana não para iniciar coisas novas, mas para finalizar, romper, deixar de lado aquilo que não faz mais sentido pra sua vida. Mudanças radicais vão lhe fazer bem. Então, desde mudanças internas, com valores, padrões, crenças, pensamentos, como também mudanças, mudança de atitude, mudança na forma de olhar, mudança na forma de enfrentar um problema, uma dificuldade. Mas a carta da morte é sempre muito favorável, muito positiva, porque ela marca o fim de um período de sofrimento. E favorece os rompimentos, isso a gente não pode deixar de lado. Favorece o início de um período de melhora, mas depende bastante da gente também. Isso, e de cortar. Aquilo que não serve mais, eu preciso romper. Tá. Tá bom? Tá bom. Excelente semana pra você, Geminiano. Chegou a nossa vez, Fran. As cancerianas. Cancerianas, né? Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai ser nossa semana. Aqui. Bom, semana, assim, sem muitas novidades. Semana Morni? Morninha, isso. Ah, isso é bom. Não tem nada ruim no caminho, já tá bom, né, Fran? Carta de Ossã, que é a carta das curas pessoais. Quer dizer, externamente, sem muitos acontecimentos. Ah, mas dentro da gente a gente tá resolvendo um monte de coisa. Exato. Internamente, um momento de cura, um momento de espera, um momento de dar tempo ao tempo, um momento de você ter paciência com você mesmo, canceriano. Olha que interessante. Pega aquele aspecto da sua vida, ou aquele setor do seu caminho, do seu destino, que você esteja mais tendo dificuldade em lidar e procure fazer as pazes com isso. Procure fazer as pazes com alguém. Essa é uma carta muito legal para as pessoas que necessitam praticar o perdão a si mesmo ou para outras pessoas. Isso vai trazer uma leveza bem legal para vocês. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então é morna mais ou menos, né? É, mas de resoluções internas. Internas. A gente tem que tomar cuidado, já que essas resoluções internas vão acontecer, já que a lua minguante estará em câncer. Sim, porque aí você, nessas resoluções, pode ficar mais carente, mais suscetível. Quer dizer, prestar atenção, fazer a cura. Se propor a fazer a cura e, ao mesmo tempo, com equilíbrio com o jogo de cintura. Tá bom. Tá? Bom, vamos falar agora com a Simone Gomes Nestor. Ela é de 22 de março de 76. Quer saber sobre a área financeira? Ela está precisando muito de uma resposta. Simone Gomes Nestor, 22 de março de 76. Tá. Olha, o jogo fala de mudanças boas, né? De movimentação, de felicidade no decorrer de cinco a seis meses, prosperidade e êxito, né? Ao mesmo tempo em que eu acho que ela deve manter um pouco mais de segredo quanto às expectativas dela, com relação ao que ela quer realizar, com relação ao que ela precisa realizar. Então, essa é uma caída muito próspera, muito feliz, muito positiva, mas pede pra você ter bastante cuidado com relação aos aspectos aí de inveja, de pessoas próximas que se dizem As interferências externas. As interferências externas, negativas, né? Tá. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado pra não falar demais. Guarda segredo é a melhor coisa. Tá bom. Leoninos! Chegou a vez de vocês. Vamos ver aqui. Bom, essa é uma carta, a sacerdotisa sempre vai dizer de um momento mais silencioso, de não ação, mas que é necessária para o planejamento, né? Então, às vezes não agindo, eu também estou agindo. Claro. Então, é o cuidado, é a não ação no sentido de não ser impulsivo. E esta é uma semana pra você ouvir a sua intuição, planejar, ter um cuidado bastante interessante com relação ao campo emocional, porque os leoninos estarão mais propensos à chantagem emocional. Tá. Então, assim, a carta da papisa é uma carta de não ação, de observação, mas ao mesmo tempo de equilíbrio emocional, né? Não posso me deixar levar por essa areia movediça, né? Que é o lado sombrio das emoções. Olha como complementou, né? Meu ascendente com cinco minutos de semana. É verdade, esse ascendente é leão. Eita! Então, preste atenção, hein, canceriano? Sim! O negócio está interno mesmo. Olha a revolução acontecendo aqui. Mas é a carta da maternidade, né? É. Tá tudo acontecendo aqui dentro mesmo. Muito bom. Virginianos, vamos ver como é que vai ser essa semana. Tem essa aqui, não foge não. Você acredita que eu imaginei que fosse essa carta? Ah, jura? Juro. Você gostou? Gostei. Até porque é uma carta que fala de calma, de prudência, de paciência. Carta de Obaluaê fala de prosperidade para os virginianos, mas também é uma carta que fala de curas em todos os níveis, né? É uma carta que fala também de calma. Virginiano geralmente é tenso, um pouco mais ansioso. E essa é a carta da sabedoria. Então, uma semana de sabedoria e de, também, importante para o virginiano se retirar um pouquinho mais, tá? Não ficar tão exposto, recolher mais o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acredita. Porque, assim, ele pode se defender mais do mundo e das pessoas que, de repente, não estejam fazendo bem para eles. Tá bom. Tá bom? Ok. Excelente semana, virginiano. É, gostei. Você que intuiu a carta que ia sair aí. Eu falei, eu acho que vai ser Obaluaí, saiu. Tá em sintonia sempre, né? Tá em sintonia, né? Muito bom. Mais um atendimento aqui, Caroline Santos. Ela é de 9 de abril de 93. Ela disse que a vida dela, nos últimos tempos, virou do avesso em todas as áreas. Ela quer saber se isso vai mudar, se ela vai voltar a ter alegria. Eu falei, tá passando por um período triste da vida dela. Vamos ver. Bom, o que eu entendo aqui no jogo dela? Ao contrário do que a gente falou agora há pouco da não-ação, o jogo dela pede a ação imediata. Essa ação imediata requer ela sair desse mundo interno dificultoso, desse mundo onde ela tá sentindo que tudo tá mais pesado, tudo tá mais sombrio, pra que ela possa, inclusive, reconhecer as coisas boas que também estão acontecendo no mundo dela. No decorrer de sete meses, Rê, eu vejo muita transformação, muita mudança positiva pra ela. E eu acho que ela deveria buscar uma boa terapia, um bom caminho alternativo, das terapias alternativas, pra se reconectar com o próprio eu. Pra trazer vitalidade, pra trazer felicidade e pra ela despertar a gratidão. Porque ela tem coisas pra agradecer e eu tenho certeza que sim. Tá certo. Bom caminho pra você, viu, Carol? A gente tá aqui torcendo pra que tudo melhore e você volte sim a ter alegria. Vamos voltar com o André? Falta metade dos signos ainda, né? Isso. Agora é signo de Libra. Libra. E a gente fala com os Librianos aqui com o tarot tradicional. Aqui, ó. Carta do julgamento, que é uma carta de renascimento. Ao mesmo tempo em que pede para os Librianos ouvirem o chamado interior, ouvirem, de alguma maneira, a própria alma, o coração. É assim que você vai conseguir fazer grandes renascimentos na sua vida e, ao mesmo tempo, conseguir se cobrar menos, né? Eu acho que quando a gente tá conectado com o Divino, quando a gente tá conectado com o Sagrado, a gente consegue se cobrar menos e entender o que a vida tem de bom pra nos dar. É uma semana em que os Librianos estarão um pouco mais críticos e um pouco mais analíticos. Mas, tirando isso, é uma semana de oportunidades e de bons chamados, de bons avisos e de boas energias também. É, beleza. Bom, né? Semana ótima. Gostei, porque uma ascendente é Libra. É, então. Você já gostou da carta anterior também, né? Então, tá tudo de bom ponto com pra você essa semana. Escorpião, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha que carta interessante. Essa é a carta de Oya, ou Inhansã, que é a deusa dos ventos, das tempestades boas, da superação, da realização, né? Ao mesmo tempo em que mostra uma semana de limpeza, uma semana de felicidade e de realização, principalmente no campo material, para os escorpianos. Ao mesmo tempo que essa carta fala de você, escorpiano, ser mais firme nas suas decisões, ser mais focado, mais determinado, e não ter medo dos desafios que vão ser colocados à sua frente. Tá. Tá? Porque tudo vai dar certo. Beleza. É uma carta de boas resoluções. É uma carta de solução para aquilo que nos tira um pouco do prumo, ou que nos dá um pouco de susto. É uma tempestade, como eu disse, boa, para lavar o telhado. E passageira. E passageira também. Tá bom. Tá bom. Que beleza. Ótima semana para você de escorpião. Achei fofo. A mensagem aqui, achei fofa, na verdade. Jociane Silva está escrevendo pela avó dela. Tá. A minha avó se chama Dirce Pachinsky ou Pakinski. Não tenho certeza qual que é a pronúncia correta. Ela fez aniversário ontem. Feliz ano novo, dona Dirce. Dia 10 de setembro, né? Dia 51. Ela quer saber sobre vida financeira e amorosa. Não sei se os buses vão conseguir responder as duas coisas, então a gente sempre vai no que a pessoa colocou primeiro, que a gente subentende que é... O mais importante. O mais importante, que está em primeiro lugar. Então, no caso, vida financeira. Tá. Beijo para você, linda. Para as duas lindas. Olha, eu vejo que no decorrer de três meses vem um período de abertura de caminhos, um período de melhora material, financeira. Então, se a gente está em setembro, até o mês de... Dezembro, janeiro. Eu acredito que muita coisa já estará no seu devido lugar, com clareza, com realização, com êxito e com boa sorte. Aqui também fala de realizações, ou seja, coisas que foram plantadas ao longo desse ano vão começar a dar frutos. Aí a gente pode pensar, ah, de repente pode ser um projeto que foi iniciado, pode ter sido uma ideia que foi bem cuidada, pode ter sido um ideal. Não importa a semente onde você tenha colocado, você vai colher bons frutos. É isso que o jogo mostra. Que bom! Tá bom? Ótimo. Então pode ficar tranquilo. Realmente não é uma fase muito boa para o campo afetivo, mas para o campo material, sem dúvida alguma. Que bom em pouco tempo, né? Isso. Então, beijo para você, dona Dice. Feliz ano novo mais uma vez. E para a Josiane também que mandou a mensagem pela vovó. Vamos falar com o Ságio Tariano agora. Melhor carta do tarô sai para o Ságio Tariano. Que bom! Né? Mostrando realização, êxito, sucesso, uma semana de gratidão. Por que gratidão? Porque de alguma maneira o Ságio Tariano vai conseguir realizar coisas importantes que ele vem buscando ao longo dos últimos tempos. E com isso ele vai se sentir mais grato. Vai celebrar a vida. É um momento de cura, de realização material, emocional. Então o Ságio Tariano que está em busca de um amor pode encontrar um amor. O Ságio Tariano que está em busca de uma promoção no trabalho ou de um novo emprego pode acontecer tudo o que ele está esperando de bom. Tá. O único cuidado que essa carta diz é para o Ságio Tariano que já se sente realizado. Hum. Não se acomode. A vida é feita de jornadas. Então você concluiu uma jornada, coroou uma jornada, esteja pronto para abraçar um novo desafio. O que é muito fácil para o Ságio Tariano. Já que ele é um signo que fala muito de coragem, né? E de se lançar os grandes desafios da vida. Que bom, né? É muito bom. E a gente, independente do signo, tem uma natureza e uma tendência a se acomodar quando tudo está bem. É. Isso é do ser humano, né? Do ser humano. Só do signo, né? É, do ser humano. Então, mas isso vai estar muito mais evidente para o Ságio Tariano esta semana. Tá bom. Tá bom? Vamos lá para Capricórnio. Vamos ver no tarô. Cigano, né? Não, dos orixás. Ah, dos orixás. A doida. Cigano não vem hoje. É porque você gosta muito. O cigano está descansando. Está descansando hoje. Na semana que vem ele volta. Vamos ver qual orixá que vai sair. Bom, essa é a carta da comunicação, né? É. Primeira carta do baralho, a carta de Exu, que todo mundo tem medo e acha que é um... É, quando sai Exu, fala, hum, Exu, não é legal. Mas não, né? É, por conta das crendices populares, né? A mesma coisa de falar de inferno astral. Essa é a carta que fala da boa comunicação com o divino, né? Então, das oportunidades, dos bons caminhos, da ação rápida, resultados rápidos, ao mesmo tempo que fala de prosperidade para os capricornianos. Olha, Capricórnio, você precisa ficar mais atento ao seu campo espiritual, aos seus dons, seus talentos, suas vocações, sua mediunidade, sua espiritualidade. Isso independente de religião. Todo caminho espiritual é válido. Não importa se você frequenta uma igreja, ou um centro, ou uma casa espírita, ou um lugar espiritualista. O que vale é você se dar a oportunidade de se conectar com os teus mentores, com os teus guardiões, ou com o teu anjo, enfim, com aquilo que cada um acredita. Tá bom. Tá bom? Boa semana para você também, de Capricórnio. Semana de proteção, inclusive. Ah, tá, que bom. Falando disso, é bom para as nossas mamães, né? Pô, sempre. Muita proteção para elas, para todos os capricornianos. Muita mesmo, tá certo. Vamos lá, olha aí que legal, hein, Maíra? Estou achando que você é sensitiva, né? Olha só o que ela escreveu aqui, ó. Várias vezes escrevi, mas sinto que hoje será meu dia. Olha aí, tá vendo? Hoje as intuições estão... As antenas estão conectadas. Estão ligadas hoje, que legal. Ela se chama Maíra de Cássia Silvestre. Ela nasceu em 30 de outubro de 80 e está sem emprego há um ano. Não, disponível para o mercado. Mercado de trabalho, exato. Ela quer saber se vai conseguir essa recolocação ou se deve continuar estudando para concurso. Bom, eu acredito que ela vai fazer uma grande reviravolta na vida dela. Não agora, não já, não imediato. Isso acontece provavelmente em 2018. Tenho certeza que o caminho com o concurso público é algo extremamente positivo para ela. Talvez se ela ficar insistindo no emprego agora, ela pode, de repente, desviar a atenção para o que é mais importante, que é o estudo, né? Que é se preparar para um concurso. Porque no caso dela, Rê, diferente do que a gente sempre vê e eu sempre comento aqui no programa, ela não está buscando um concurso público só por conta de uma estabilidade, né? Ela está buscando porque ela tem vocação para isso. Pelo menos é o que o jogo mostra. E quando a gente está no caminho da vocação, a gente está no caminho certo. Tá. Então eu acho que ela tem que insistir, tem que investir, tem que ir em frente. Vai ser muito bom. Está no caminho dela, então? Está no caminho dela. Que bom. Fez a escolha certa. Continue e persevere que vai dar certo, hein, Maíra? Beijo para você e ela está mandando um beijo grande também, agradecendo por a gente tornar as manhãs mais alegres. Muito bom, né? Que fofa, obrigada, viu? A gente está aqui porque vocês estão aí também, né? Obrigada mesmo pela audiência. Vamos falar com o aquariano, então? É o penúltimo signo. Aqui. Carta do sol para os aquarianos. Opa, carta ótima. Bom, nas últimas semanas eu acredito que os aquarianos estavam aí passando por uma fase meio complexa. Finalmente, o sol vai brilhar então, fofa. E você disse que a da semana passada não foi legal. E você disse que a das semanas anteriores também estava meio... Estava meio... Mais ou menos. É. Mas a carta do sol é a carta da clareza. A gente sabe disso. Carta da iluminação, da verdade, das parcerias, dos casamentos, das uniões. E também do sucesso nos empreendimentos. Empreendimentos materiais, empreendimentos interiores. É uma semana onde o seu sol vai brilhar, aquariano. Então, confie, dê o seu melhor, porque será uma semana, inclusive, para você conquistar coisas legais através do seu carisma e da sua capacidade de comunicação e de colocar boas intenções no universo. O universo vai trazer boas respostas para a sua vida também, já que você está numa semana, como eu disse, de iluminação. Tá. Bom, né? Beleza, carta ótima. Porque é sempre bom de dar boa notícia, né? Oh, é o que a gente gosta de fazer, mas nem sempre acontece. Então, essa semana os aquarianos estão com tudo. Pisciano. Vamos encerrar o zodíaco. Carta de Iemanjá. E olha que interessante, né? Porque essa carta tem uma relação simbólica do Tauru dos Orixás com o signo de peixes. Sério? Porque peixes é um signo de água. Signo de água. E Iemanjá é uma carta que fala muito desse mundo aquático, do equilíbrio das emoções, do universo dos nossos sentimentos. Você deve deixar os medos de lado e confiar no seu equilíbrio pessoal. Pisciano, esta é uma semana, inclusive, para você fazer boas parcerias, para você buscar o equilíbrio que está faltando para você tomar decisões importantes para a sua vida. Esta é uma semana em que o que estava fora do lugar começa a voltar no seu eixo. e é uma semana também de bons sentimentos. Não tenha medo do futuro. Pode ser uma semana em que os piscianos estarão mais preocupados com o futuro por conta de traumas vivenciados no passado. Confiem. Tudo vai dar certo porque é uma nova vida. Novas águas virão para o seu destino. Está certo. Bom, né? Gostou? Gostei, gostei bastante. Vamos fazer o... Balanço. O high and low. Quem está por cima? Olha, quem está por cima, sagitário. Aquário. Aquário, sem dúvida alguma. E os taurinos. Agora, uma semana de bastante cautela para os geminianos. É o... Acho que é o único signo que a gente tem que prestar atenção de verdade. De resto, está tudo tranquilo, né? Com alguns conselhos aí. Está certo. Vamos para mais um atendimento aqui antes da carta dos aniversariantes? Vamos. Talita Nunes. Ela é nascida em 9 de março de 90. Ela quer saber sobre a colocação dela no mercado de trabalho. Porque esse tempo fora, está começando a duvidar, né? Fazer ela ter muita dúvida sobre a própria capacidade e tal. E ela sempre se pega pensando em coisas ruins, em solidão. Então, ela está com um tempo ocioso e não está pensando em coisa boa, infelizmente. Talita Nunes. Ela é de 9 de março de 90. É... Eu sempre acho que a sabedoria popular tem os seus caminhos de reflexões, né? Então, quando falam cabeça vazia, oficina... Ah, oficina daquele cara lá. Daquele cara ruim. Que a gente não gosta. Não gosta. Pra quê? É no sentido de que uma mente ociosa, uma pessoa que está sem produzir, ela acaba pensando mesmo em coisas muito negativas. Porque nós temos todas as sementes dentro da gente. Semente do bem, do mal, das coisas legais, das coisas que não deram certo, enfim. São registros que vão ficando dentro da gente. Então, o que o jogo está dizendo? Ela precisa se apegar um pouco mais, primeiro, a um equilíbrio emocional. Porque ela está acreditando que se ela arrumar um emprego, tudo vai melhorar. Só que se ela for para um emprego do jeito que ela está... Com essa mentalidade? Ela não. Com esse padrão. Com essa energia. Com essa energia, ela pode ter muitas dificuldades. De repente, atrair um emprego que é horrível. Que ela vai ser infeliz. Que ela vai ser infeliz. De pessoas que vão ficar massacrando ela. Então, eu acho que busque de alguma maneira, por mais difícil que seja. A gente não está sendo Peter Pan aqui, nem Poliana. Poliana. Por mais difícil que seja, procure coisas que você gosta de fazer. Que seja um esporte, que seja um artesanato, que seja uma arte. Coisas que te tirem desse padrão de pensamento. Desse padrão. Uma meditação. Tá. Passear no parque. Porque você vai arrumar um emprego. Isso é claro. Essa fase está indo embora. Em menos de seis meses, muita coisa vai acontecer de bom para você. Você tem que estar pronta para isso. Que bom. Estamos torcendo aqui, tá ali, tá? Vamos mandar toda essa uruca fora aí. Faz os banhos, né? Isso. Para abrir seu caminho. Para salmos, acende umas velas e para o Anjo da Guarda. Tá certo. Beijo, minha linda. Boa sorte, viu? Aniversariante. Falando aniversariante, vou mandar um beijo muito especial para uma fofíssima dona Elza. Inclusive, que eu fiquei sabendo que ela é uma telespectadora assídua aqui do Revista, né? Ela é vovó de um queridíssimo nosso aqui, né? Do Matheus. Do Matheus. Então, dona Elza, ela faz amanhã 81 anos, é mais um aniversariante da semana. Então, a carta da semana também é para você, dona Elza. Um feliz ano novo, muita saúde, sempre felicidade no seu caminho. Parabéns pela família, que é um show, né? Um beijo para a senhora. Vamos lá, então, tirar a carta dos aniversariantes. Vou tirar a conta dos orixás. Tá bom. Pode ser? E desejar um feliz ano novo a todos, né? Um beijo. Um beijo. Olha, a carta que é o seu signo. Carta de Ossã, hein? Carta de curas, de vitalidade. Uma carta de bons sentimentos, de equilíbrio. Ao mesmo tempo que vai ser um ano muito mais voltado para o mundo interno. Um ano propício para a gratidão e para o perdão em todos os aspectos da sua vida. Então, o aniversariante dessa semana vai estar conectado com a cura que é mais sublime de um ser humano. Que é a capacidade de perdoar. Perdoar a si mesmo e perdoar os outros. E com isso, abrindo caminhos para novas realizações e novos acontecimentos também. Ok. Tá bom? Muito bom. Eu acho que quando a gente pratica o perdão, Rê, a gente abre campo e portas para que o amor se manifeste, a gratidão. E outras coisas vão vindo e a gente vai se tornando cada vez mais próspero. O perdão é como você carregar uma pedra que só você vai sentir o peso. É verdade. Então, é importante. E como você se livra desse peso quando você consegue fazer isso? Nossa. E é um processo, é um exercício. A gente tem que se colocar aberto para isso. Claro. Tá certo. Feliz ano novo para todo mundo que faz aniversário essa semana também. Vamos terminar com mais um atendimento? Vamos. Antes da carta da semana, as cartas da semana, né? Já dá tempo de você pensar aí na sua pergunta caso não tenha acontecido ainda, tá? Vamos falar com um homem agora? Edson Roberto Maglia. Um romântico, aliás. Olha só. Ele é de 9 de setembro de 97 e ele quer saber referente ao amor. O que o jogo fala aqui para ele? É, você também intuiu uma coisa bem legal. É uma pessoa que está para o amor e que é voltado para o campo afetivo. Isso é importante para ele, né? O que o jogo fala? Que ele está num processo de recomeço, de reinício, mas não de uma situação que terminou e essa situação vai recomeçar com uma mesma pessoa. Não. Um reinício de vida, de mudança, principalmente depois de outubro, você vai ter aí a chance da chegada de um novo relacionamento na sua vida, o que vai trazer bastante harmonia, transformação e, como eu disse, a chance de recomeçar. Ok. Bom, né? Ótimo. Muito legal. Feliz pela resposta que saiu para você, viu? Muito boa sorte para você, Edson. Vamos lá para a carta da semana, então? As cartas da semana. Ai, eu tenho duas perguntas bem profundas. E você em casa, como é que está? Já entrou na egrégora com a gente? Já pensou qual é a sua pergunta? Qual é o assunto importante que está aí, né? Dando a pauta da semana na sua vida? Então faça a pergunta para essa carta agora. Se não tiver uma pergunta para si mesmo, pode ser para alguém. Como muita gente faz aqui, né? Sim. Manda pergunta para o cunhado, para o irmão, para o filho, enfim. Aí por onde você quer começar? Vamos começar aqui pelo tarô dos orixás. A primeira pergunta vai ser para ele. Caso você tenha duas, então já ordene isso na sua cabeça. A primeira pergunta para os orixás, a segunda para o tarô tradicional, tá bom? Então, você que fez a pergunta para o tarô dos orixás, a resposta é sim. Então, novidade, caminhos abertos, carta de beijos, então é alegria, é leveza, é felicidade, é dar margem à nossa criança interior para brincar com a vida. Correr riscos com responsabilidade e correr riscos com responsabilidade é não colocar as coisas para perder, e sim iniciar coisas novas, é se colocar desafios, é acreditar no novo. Isso é ter sabedoria para arriscar, né? E então, essa é uma carta de novidades, que responde sim e traz novidades junto com esse sim. Se a pessoa estiver perguntando, por exemplo, vou arrumar um novo emprego? Sim, aposte no novo, no novo talento, numa nova capacidade. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a carta de beijos pede para a gente não se deixar levar pela infantilidade, apenas pela leveza. Tá bom. Tá bom? Ok. E a segunda carta? A segunda carta também responde como sim. Carta dos convites, carta do julgamento, né? Então, essa carta fala que através de um convite, ou através de uma mensagem, ou através de algo que chega de forma inesperada, tudo se modifica. Ao mesmo tempo que fala do renascimento e da ascensão e do progresso em todos os aspectos da vida. Tá bom, né? Excelente. Pra mim foi muito legal. Fez muito sentido também. Gente, impressionante mesmo, né? Eu fiz a primeira pergunta, eu fui fazendo, e aí eu fiz a pergunta e coloquei uma outra possibilidade dentro da pergunta. Falei, nossa, eu fiz a pergunta toda confusa, vou me confundir com a resposta também, certeza. Mas a resposta vem tão clara, tão certeira, que não deixa dúvida. E a gente vai criando sintonias, né? Impressionante. Com quem tá do outro lado, mentalizando com a gente, a gente aqui. Sabe aquela pergunta que você faz, vai acontecer isso ou aquilo? Não, né? Não dá. Mas, então, foi exatamente isso que eu fiz, falei, vou me confundir toda agora. Já era a pergunta. Vai louco. Só segunda que vem. É, mas não, ela veio de um jeito que não restou a menor dúvida. Pois é, pra mim também, foi pontualíssima. Que loucura. Muito bom. Queridinho, recadinhos do coração? Sim, dia 12 de outubro a gente vai ter o Festival da Primavera. Ah, que legal. Eu e a Cida Godói estaremos juntos fazendo um grande festival em Juctiba, interior de São Paulo. Ah, que demais. E aí, quem quiser informações, é só ligar lá no consultório ou entrar no site. E também as consultas pelo WhatsApp, que agora é uma forma super bacana. Rápida. Rápida, porque às vezes a pessoa não tem como ir ao consultório. Claro. Então, pode me contatar pelo WhatsApp. E aí você faz contato através do 366-31775 e tem mais informações sobre esse tipo de atendimento também, né? E fica sabendo qual é o telefone, etc. 366-31775. No site sempre tem novidade, né? Aliás, as previsões diárias para o Signos. Ah, é verdade. Tá bombando. Então, todo dia, uma previsão nova para complementar o que a gente diz aqui na segunda-feira. Ela destrincha, né? Um pouco melhor. Isso. Aqui é um resumão da semana. Aí você tem o dia a dia lá no site também. AndréMantovani.com.br. Mantovani com dois N's e no final. Uma semana iluminadíssima para você. Obrigada, amor. Adorei te rever de branco. Maravilhosa, perfumada, sempre. E cada vez maior, né? Um beijo, meu lindo. Beijo. Boa semana. Segunda que vem é lógico que ele vai voltar para as previsões, para trazer essa mensagem maravilhosa, como ele sempre traz durante a semana, durante as segundas-feiras.